Música Olá! É hora de sertaneja raiz, aqui na TV São Carlos, com vídeos do acervo do Viola Minha Viola da TV Cultura. No Moda de Viola de hoje, um especial sobre o violeiro, cantor e compositor Ronaldo Viola, um dos grandes artistas da música caipirra, incluindo uma entrevista nossa com a dupla Ronaldo Viola Filho e João Carvalho. Para começar, Ronaldo Viola com seu principal parceiro, o João Carvalho, cantando a bela música Viola Viva, num Viola Minha Viola de 92. Viola que chora sentida nas mãos de quem sabe O gosto que tem o desprezo de um grande amor Viola que chora expulsando a dor que me invade Pra eu ser perante a plateia um feliz cantador Viola que chora sentindo a dor do seu dono É viva, tem vida, tem alma e sente paixão Por isso já fez no meu peito seu eterno trono Viola que chora sentindo a vontade Viola a vizinha mais perto do meu coração Viola sublime Viola, minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre quem me esquecer Viola com você nos braços, a vida é mais finita Viola, esse mundo foi feito pra você e eu Viola, sublime viola, minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre quem me esquecer Viola com você nos braços, a vida é mais finita Viola, esse mundo foi feito pra você e eu Ronaldo Carandina, o Ronaldo Viola, nasceu em 25 de março de 62 na cidade de São Paulo Começou a tocar viola com apenas 9 anos de idade Agora vamos de moda de Viola, uma das clássicas Boiada Cuiabana, autoria de Raul Torres E interpretação de Ronaldo Viola e João Carvalho Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço E uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Foi buscar uma boiada, isto foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana A pataz da comitiva era o Juca, a flor da fama Foi tratado pra trazer uma boiada Cuiabana No baio foi João Negrão, no Tordilho Severino Zé Garcia, no Alassão, no Pampa foi Catarino A matrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino Eu cheguei em Lambari na minha besta roana Só depois de 30 dias que cheguei aqui da Uana Lá fiquei namorado de uma malvada baiana Chegando em Campo Grande, num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Bati a mão na algebeira, dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela vá bebendo, eu vou pagando Só joguei nove partidas, meu dinheiro foi andando A lua ia se escondendo, rinha rompendo amanhã Aquela morena trigueira, faceira cor de romã Solução me dizia Mutiátil me leva contigo que te darei toda minha alma e toda minha vida E os boiadeiros no rancho já estavam prontos pra partida Em minha besta roana até parece que adivinhava Eu sozinho não partia, meu amor me acompanhava De Campo Grande eu saí com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca da minha besta roana Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha Giovana A dupla Ronaldo Viola e João Carvalho teve um início auspicioso em 78 Quando Ronaldo Viola tinha apenas 16 anos Eles venceram um festival de música sertaneja Patrocinado pelo governo do estado de São Paulo Que ocorreu em Santa Isabel e outras cidades do interior paulista Vamos rever mais uma vez a dupla Ronaldo Viola e João Carvalho Agora cantando a música Carro de Boi Olhando o carro de Boi Eu fiz a comparação Comparei a minha vida Com um velho carretão O meu lamento é igual O gemido de um coprão Que vai pelo chão do mundo Chorando na ingratidão Carro de Boi Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada As rodas do velho carro Deixaram marcas no chão O passado bem distante E hoje é recordação Assim é a minha vida Nas marcas da ilusão Sou roda que ainda roda Na estrada solidão Carro de Boi Que levou carga pesada Eu peito também carrega Saudade da minha amada 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 Para o quadro da Declamação, escolhemos a letra de uma moda de viola do repertório de Ronaldo Viola e João Carvalho, a famosa Jeitão de Caboclo, autoria de Valdemar Reis e Lil, primeira gravação de Lil e Léo em 89. Então vamos declamar com a base de viola executada por Fernando Ruzi. Se eu pudesse voltar aos bons tempos de criança, ah, eu ia reviver a juventude com muita perseverança. Morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, ver os pássaros cantando quando vem rompendo o dia, eu voltaria a rever o pé de manjericão, a curruída morando lá no oco do moral. Os bezerros do piquete, as nossas vacas leiteiras e o papai, tirando o leite bem cedinho na mangueira. Eu voltaria a rever o ribeirão taquari, com suas águas bem claras, onde eu pesquei lambari. O nosso carro de boi, o monjolo, a moenda e as vacas, a Maria Preta, a Tirolesa e a Prenda. Na varanda, a tábua grande cheia de queijo curado. E a mamãe, a mamãe assando pão no forno de lenha ao lado. Nossa reserva de mato, linda floresta fechada, as trilhas fundas do gado, retalhando a invernada. Queria rever o sol, com seus raios fluorescentes sumindo, atrás da serra, roubando o dia da gente. O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, que até hoje perfuma a minha imaginação. Mas o caso é que eu não posso fazer o tempo voltar. Sou um cocão sem chumaço que já não pode cantar. Hoje eu vivo na cidade, perdendo as forças aos poucos, mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. Estamos de volta! Este é o Moda de Viola Especial Ronaldo Viola. É a TVE São Carlos resgatando a autêntica música sertaneja. E homenageando esse ótimo violeiro, cantor e compositor, um dos principais seguidores do mestre Tião Carreiro. Ronaldo Viola e João Carvalho gravaram seu primeiro LP em 79. Depois vieram outros seis discos, até o ano de 2000, quando a dupla se separou, após 22 anos de carreira. De um Viola Minha Viola, de 93, vamos recordar Ronaldo Viola cantando com Inesita Barroso, a música Ferreirinha, um clássico da moda de viola. Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha, nós lhe dava com boiada, desde nós dois rapazinhos. Fomos buscar um boi bravo no campo, dois praiadinhos, era a 28 quilômetros da cidade de Pardim. Nós chegamos no Tarcão, cada um seguiu pro lado, Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado. Já era de tardezinha, eu estava bem cansado, não encontrava o Ferreirinha, nem o Tarbo e a Ribar. Naquilo avistei o povo que vinha, vindo assustado, sem arreio e sem ninguém, fui ver o que tinha se dar. Encontrei o ferreirinha, num marrestinga deitado, tinha caído do podro e andou pro campo arrastado. Quando avistei o ferreirinha, meu coração se desfez, eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez. Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes, e notei que estava morto pela sua palidez. Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia, deixa naquele deserto alguma onça comigo. Tava ali, só eu e ele, Deus em nossa companhia, veio muitos pensamentos, só um é que resolvi. Pra levar meu companheiro, vejo o quanto eu padeci, amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi. Cheguei, cheguei meu cavalo embaixo e na garupa eu desci, com o cabo do cabresto eu amarrei ele em mim. Saí pra aquelas estradas tão triste e tão amolado, era um frio do mês de junho, seu corpo estava gelado. Regulava meia-noite quando cheguei no povoado, deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu, deixei de gritar com o gato, minha inclinação sumiu. Quando lembro essa passagem, franqueza me dá repio, parece que a friagem das costas ainda não saiu. Em 2002, Ronaldo Viola arrumou o novo parceiro, o Praiano, mas a dupla Ronaldo Viola e Praiano gravou apenas um CD. Ronaldo Viola faleceu em 2004, aos 42 anos de idade. Vamos relembrar o compositor Ronaldo Viola com a música Pião Centenário, interpretada por Rodrigo Matos e Praiano, a atual dupla do último parceiro de Ronaldo Viola. Cada vez que ouço falar em Boiá, todas as comitivas de transporte bruto, O meu pensamento volta no Estradão, de longe até o nada, gritando eu escuto. Sei que sou mais um entre mil boiades, porém nessa lida foi absoluto. Manhava uma rei sem ter dificuldade, foi um professor na velha faculdade, Mas a foda dessa profissão que se cobriu de luto. Vale do Rio Grande, o passado é de glória, Cantada em poesia e falada em somedos. Do café goiano, do som da viola, Pra ser mais exato, falo de barredos. Tropas descansando lá no corredor Das modas trovadas em lindos doetos Chegava na frente cargueiro e madrim Trazendo cachaça, jabá e farim Pra queimar do alho acendia os gravetos Hoje sou um velho peão extradê Que já atravessou um grande centenário Contado num burro manso e marchador O tempo traçou meu itinerário A poeira vermelha e o sol ardente Me acompanharam num belo cenário Rios de piranha, frio e chuva forte O vento de agosto e a sombra da morte Só abrilhantaram o meu delicário Aqui na plateia dessa arquibancada Pompião sem laço, esmora e jibã Abraude de pé grandes profissionais Que enfrentam o lombo de um bravo pagão Depende do pulo e da ginetear Pra ouvir a galera gritar de emoção Esmora batida no peso da idade Também faz meu peito vibrar de saudade Dentro da arena do meu coração Eu, Brasil, boiadeiro Sou você, sou a sua demora Sou peão centenário Sou caboclo, sou parte da história Este é o Moda de Viola Especial Ronaldo Viola João Carvalho, depois de cantar com o Ronaldo Viola Teve outros parceiros até encontrar o Ronaldo Viola Filho Que tinha uma dupla com o Araguaia Aí aconteceu o que tinha que acontecer A nova dupla, Ronaldo Viola Filho e João Carvalho Eles que estão aqui no Sesc São Carlos Para o show do Cantinho da Viola Ronaldo Viola Filho, bom te ver Opa, tudo bom? Prazer é todo nosso, José Ângelo Prazer para todos os telespectadores aí de casa É uma satisfação muito grande Poder estar participando do seu programa E agradeço desde já essa homenagem aí A Ronaldo Viola, né? O João Carvalho que está aí presente Cantou mais de 22 anos junto com meu pai E a gente fica muito honrado Legal E quando o seu pai morreu Você tinha aí uns 20 anos Deu tempo de você aprender a tocar viola com ele Acompanhar os últimos shows O final da carreira de muito sucesso Enfim, qual foi a influência do seu pai Pra que você também se tornasse violeiro? Então, José Na verdade Realmente Quando meu pai faleceu Eu tinha 20 anos Mas até então eu só ouvia Era um bom ouvinte, né? Da música sertaneja, né? A partir dali Através das amizades Que o pai tinha com outros violeiros Começou a despertar, né? O pessoal começou a perguntar Por que você não... Mesmo porque a voz é muito parecida É, lembra bastante, né? Mas até então eu não tinha tocado viola Eu não tinha assim Intimidade com o instrumento Quando eu comecei a desenvolver Graças a Deus Deus dá o dom pra cada um, né? Eu tive essa facilidade aí de tocar E resolvi dar seguimento, né? Na carreira do meu pai, né? E como você tinha dito antes Fizemos uma parceria Ronaldo, viola filho Na verdade antes era Ronaldo, filho E Araguaia, né? E hoje tem o prazer de estar cantando lá do João Um grande amigo Companheiro, né? E um professor pra gente Legal João Carvalho Muito prazer em te conhecer Prazer todo meu, Zé Ângelo Prazer em estar falando contigo E a gente, como o Ronaldo já disse Nós cantamos 22 anos Ronaldo, viola e João Carvalho E depois a dupla se desfez Quase no final da vida do Ronaldo E a gente estava programando a volta da dupla na época E infelizmente não deu tempo O Ronaldo faleceu Puxa Mas é um prazer estar aqui contigo E poder falar um pouquinho da nossa carreira Do nosso trabalho Legal E quando você cantava com o pai, o Ronaldo Viola Você já conhecia o Ronaldo Viola, filho? Conhecia Então E já dava pra imaginar que poderia ser um violeiro Na época, não? Rapaz Eu conheci o Ronaldo Viola, filho Na verdade ele não é Ronaldo Viola, filho O nome dele é Tiago Tiago Eu conheci o Tiago Quando ele estava na barriga da mãe dele E aí Faz tempo, né? Faz tempo Não faz muito tempo, não Só 30 anos Só 30 E Aí, de repente Aquele molequinho Usando óculos pra poder arrumar o olho Que era torto O olho tapado E aí passou Passa uns anos A gente não se viu mais Porque o Ronaldo faleceu E quando A vida seguiu A vida seguiu Eu vi o Tiago Só no velório do Ronaldo Eu vi o Tiago E aí depois Mas nem passava na cabeça Encantar com o filho do Ronaldo Um belo dia Rapaz Aí eu tive outras parcerias Que negócio todo Só que as parcerias Acabam não dando certo Nenhuma nem outra E eu precisando de parceiro Falei agora O que eu vou fazer Aí encontro o Tiago E aí resolveu Puxa vida Eu sabia que ele estava cantando Que ele gostou Aí perguntei pra ele Se estava Não, faz 6 meses Que eu não estou cantando Porque o meu parceiro Foi embora pra Belo Horizonte Não sei o que e tal Aí eu convidei ele Pra fazer um show comigo Ele topou E de lá a gente animou E estamos juntos já Praticamente 6 meses 6 meses E qual é essa experiência Comparação de ter Cantado com o pai Essa carreira de sucesso toda E agora com o filho É uma renovação É uma retomada Sim, é uma renovação E uma continuação do trabalho Uma continuidade do trabalho Que eu fiz com o Ronaldo Viola A gente está continuando o trabalho Que nós fizemos juntos Ronaldo Viola e João Carvalho Porque o Ronaldo Viola Filho Tem uma voz parecida Canta o repertório todo Do Ronaldo Viola Toca muito bem viola Então a gente está continuando Seguindo aquela trajetória De sucesso Porque foi uma trajetória de sucesso Ronaldo Viola e João Carvalho Muito sucesso Então a gente está continuando o trabalho Ronaldo Viola Filho e João Carvalho Legal Agradeço muito a vocês Desejo muito sucesso Na carreira E para encerrar este programa Vou pedir aos dois A dupla Para cantar uma moda de viola Um grande sucesso Da primeira dupla Ronaldo Viola e João Carvalho Que é a moda de viola Rei da Pecuária Autoria do Ronaldo Viola Com Jesus Belmiro Vamos lá Vamos lá Um goiadeiro de porte franzino Num hotel granfino Sozinho entrou Batendo a poeira Do chapéu surrado Com modo educado O gerente falou Por favor Por favor Eu quero um quarto ajeitado E bem sossegado Com muito espaço Amanhã bem cedo A gente prozeia A viagem foi feia Estou no bagaço O gerente disse Conjeito Selvagem Sota hospedagem Pra gente decente Saia vazado E pegue seu trilho Jamais andarilho Será meu cliente Talvez o albergue noturno Aceite Ou então se ajeite Em alguma cocheira Porque meu hotel Não aceita bagulho Por ser o orgulho Da classe hoteleira Para o boiadeiro Isso não foi derrota Do cano da bota Tirou o padrão Dizendo ao gerente É meu comprovante Que não sou andante Sou dono do hotel Comprei com o prédio Do seu ex-padrão Mas minha paixão É lindar na enverrada E todo o dinheiro Desse investimento É só o pagamento De uma boiada Na hora o gerente Assumiu sua culpa Eu peço desculpa Por tudo o que fiz Que se o boiadeiro Está dispensado É mal educado E não sabe o que diz Se ele quiser emprego E aguentar o malho Eu tenho um trabalho De vida diária No lugar do burro Que puxa a moenda Na grande fazenda Do rei da pecuária Que beleza Este foi o Moda de Viola Especial Ronaldo Viola Agradecemos pela audiência Te esperamos no próximo programa Um abraço Um abraço Do José Ângelo Para você Música 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 Música